Nosso primeiro dia aqui na Patagônia passeando e essa é a vista que a gente tem, tá bem geladinho. Essa é bonitinha, né? Essa aqui é a caverna do Miradom. Esse é o nosso caminho na hora que a gente vai entrar numa caverna. Eu nunca entrei em tanta caverna na minha vida, porque eu nunca tinha entrado em nenhuma. Agora já é a segunda que eu entro. Eu só tenho medo de ter morcego na caverna. A entrada pra caverna. Ai meu Deus, que coça. Olha que legal o interior dessa caverna, cara. E ela é aberta, então tô achando sensacional. Não tá me dando medo nem claustrofobia. Olha a parada que a gente tá. Você senta assim, ó, com pele de ovelha. Ai, muito bonitinho, gente. Muito gracinha. Olha esse lugar como é. Que incrível. Gente, ele é muito, muito incrível. Olha aqui. Aqui, ó, esse ponto aqui são as torres da Ovelha. É, muito lindo. Muito, muito, muito incrível. Isso me dá de maravillão. Eu vi lugares incríveis no deserto, mas assim, a Patagônia também está me encantando. Olha isso, gente. O dia hoje também tá tão lindo. Tá frio. Mas tá muito bonito. Tem um pouco impressionado. Tem uma perfeição dessa, gente. Tem um pouco, olha isso. Incrível. Olha os bichinhos que vieram dar oi pra gente. São muitos. E eles correm. Muito, muito. São guarantos. Imagina isso pra dirigir. Tem uma pista aberta. Olha só. Assim é bom dirigir, hein. Nossa. Meu pai é querer dirigir assim pra sempre. Essa é a Laguna Marga. Olha como é linda também, gente. Ai, tudo é linda aqui. Tô impressionada. Muito bonito. Olha esse céu também. Ajuda demais. Suas tíquetes. Que imagem. Os que voltam amanhã ou passado amanhã ao Parque Nacional podem timbrar seus tíquetes. Quando for o Parque, em setembro, o tíquetes serve para regressar amanhã ou passado amanhã. Que imagem. Nossa, grande imagem que tá aqui. Esse é o mirador pra ver o dos cornos. Esses são os cornos, né? Ai, ele mostrou do carro, mas eu não sei se a gente chegou nele. Bom, eu acho que é. Mas se não for, ele... Tem ali a parte que é de granito. Por conta da solidificação do magma. E tem esses lagos lindos. Que estão todo um incrível visual. Olha esse céu. Olha que lindo. E aqui o parque, ele não tá muito alto. Tem uma torre aqui que tá a 3.050 metros de altitude. Ou seja, a gente lá na Tacama, cara, a gente tava mais alto que essas montanhas aí. Doido pensar assim, né? Estamos fazendo uma trilhazinha aí, olha. Opa! Esse é um visual desse lado. E pra cá, ó. Esse é o zan. Essa é a cordileira Bambin. Que é diferente da Los Angeles. Cordileira dos Andes. Essa tem só 12 milhões. Enquanto a dos Andes tem 50 milhões. Essa é jovem. A trilha a gente deu aqui. Essa queda d'água que não sei se vai dar pra ver, mas tem um arco-íris. E olha a cor dessa água. Impressionada. É muito bonita. E aqui essa é aquela montanha clássica. Olha essa queda d'água. Que lindo. Tá muito lindo. Bem gelado. É assim. Nessa altura da viagem, eu acho que eu já deveria ter me acostumado a essas coisas, mas não tem como, né? Olha isso. Incrível. Ti, 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 lê, lê, lê. Tá surpreendendo cada vez mais, cara. Tá incrível, incrível. Esse país é incrível. Tem que vir. Tem que vir. Porque tem muita coisa legal aqui. Impressionante. Olha essa vegetação. São brancas. Beladinhas. Olha só. E aqui não é inverno. Por que será? Inverno, te acho que pode ser por conta do incêndio que teve aqui. Esse rio aqui é proveniente do derretimento da neve, das geleiras. E ele tem de 100 a 150 metros de profundidade. E a água dele é de 6, 7 graus Celsius. Então ele é bem geladinho. O maior é o Rio Grey daqui. Que aí ele tem 600 metros de profundidade. E a temperatura dele é de 3 graus. E a temperatura dele é de 3 graus. Ali 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 é de 3 graus. E a gente tá aqui no Lago Grey. Gente, nós também somos muito mochileiros. Cara, a gente agora anda de mochilinha, anda de tênis e tal. Mas a gente mochila daqui. Mas a gente pega avião, tá? Tudo bem que são 8 voos, mas a gente não pega avião. Assim é como a gente gela uma cerveja na Patagônia, tá vendo? Tem esse lado, tá congelado, porque tem geleiras ali, a neve aqui. Daqui a pouco ela tá geladinha pro nosso brinde. Um brinde à nossa viagem. Um momento único na vida é quando você tá com a sua amiga bebendo... Oi? Olhaaa! Você tá na Patagônia bebendo cerveja com a sua amiga, gente. É demais! Cara, Deus existe. Deus é mais! Uuuuuh! Uuuuuh! Será que você não tá indo no vírus? E a gente vem pelo caminho aqui de volta do Lago Grey. Olá! 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 Gente, está tudo de bom esse Grey! Essa é a verdadeira ponte do rio que cai, porque, cara, ela balança muito. Aí a gente passa assim por esse rio, que eu acho que é o Grey. Olha só que legal. Mas balança muito. Só pode ser as pessoas que estão escritas na placa. Então, mas cuidado. Muito cuidado. Cara, ela balança muito. Impressionante. Isso aqui é a continuação do lago Grey. A gente só vê um pedacinho lá. O primeiro lugar que eu mostro. Esse aqui é onde ele continua. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Não está mais tão frio. Muito bonito. Essas cordilheiras aqui fazem toda a diferença. O nosso jantar vai ser o restaurante Mesita Grande. Nossa pizza. Fisco surpreendim. Vinho com jantar útil. E esse é o lugar. Eu estou encantada no quanto as coisas aqui são bonitinhas. E é tudo bem com a alefação. Então fica tudo bem aconchegante. É uma delícia. Aqui, em questão de restaurante, eu acho que é um dos melhores lugares que a gente foi. Assim, não é questão de aconchego, né? Porque os restaurantes de Santiago, assim, são incríveis. Dá um oi, Índio. Só um oi. Que a gente vai comer. Por isso que ela está feliz. Então, esse foi o nosso dia. A gente fez o full day pelo parque. E aí a gente viu todos aqueles lugares lindos, incríveis. Amanhã, a gente foi comer uma pizza. Conhecemos uns alemãs que também estão passeando por aqui. Eles fizeram cinco dias dentro do parque. Falaram que foi pesadinho, mas eles falaram que tudo vale a pena. Como todo mundo, né? Todo mundo fala isso. E amanhã nós estamos indo para Perito Moreno. Vamos ver a geleira. Vamos estar pertinho do gelo. E é na Argentina, imagina. Amanhã a gente faz um bate-volta ali em outro país. Surreal falar isso, hein? Então, até amanhã.